Se tu não gosta devolve, quero um beijinho dela mas ela não se resolve Se não gosta devolve, se não gosta devolve Vou colar meu corpo ao teu e te apertar bem forte Se não gosta devolve, se não gosta devolve Capricha e desce, empina e sobe, eu vou fazer sucessagem Se tu não gosta devolve, capricha e desce, empina e sobe Eu vou fazer sucessagem, se tu não gostar devolve Se tu não gostar devolve Se tu não gostar devolve, devolve, 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 devolve